Ela tirou as lâmpadas para as crianças ficarem na escuridão. Joga, joga, joga. A situação que as crianças viviam. Ela tem que tomar um pau. Nossa. Mano, olha aí que eu tô me arrepiando. É só da hora, só pra me pegar. Será que tem uma... Que é filmada ali os gatinhos mortos? Que é uma sem vergonha. Tchau, tchau.